Com o sol e o clima agradável que tem feito em Santos, principalmente durante o dia, é difícil acreditar que estamos em pleno inverno. Quem pode aproveita o privilégio do tempo livre para usufruir as belezas naturais da cidade ou praticar esportes ao ar livre. Cedo pela manhã, essa turma já estava suada, apesar dos 18 graus marcados no termômetro da orla. Com o sol, parecia mais quente. O tempo ameno fez com que o Leonardo decidisse começar a praticar atividade física na praia neste inverno. O bom é que não tem aquele sol forte também, é um clima agradável. Você chega com frio, mas se você começa a fazer o exercício, você acaba tendo um certo calor. Eu acho bem melhor no frio. O professor do Leonardo conta que o inverno é a melhor época para a prática de exercícios físicos, porque a queima de gordura é maior. No inverno, o seu organismo acelera mais, o metabolismo fica acelerado, e consequentemente ele vai buscar energia extra, ou seja, a gordura que fica estocada no corpo, e então você queima mais. Tem um porém, você se alimenta mais, você come mais, mas se você conseguir se alimentar certinho, comer regrado, você consegue queimar bastante gordura. Quem também gostou da temperatura agradável foram as crianças. A praia virou uma boa opção de lazer ao ar livre neste período de férias. Está ótimo, a gente não é de Santos, a gente é de São Paulo, vem para cá, desfruta bastante, é bem gostoso, ele adora ficar aqui. O sol ajuda, a paisagem ajuda, está tudo ótimo. É um clima super agradável, não está aquele calorzão, mas está um sol gostoso, muito bom. Para trazer criança, está assim, excelente. De acordo com os meteorologistas, o inverno deve continuar assim, com temperaturas amenas, sol e tempo seco. A explicação é que, ao contrário do ano passado, a estação não será influenciada por fenômenos como o El Ninho e Laninha, responsáveis pelo avanço de frentes frias no país. Boa notícia para os comerciantes, que já sentiram o movimento crescer em relação aos anos anteriores. Esse inverno está muito quente, o pessoal não está com preguiça não, está saindo de casa mesmo. Está bom para vocês então? Está ótimo, está ótimo. Ano passado estava muito parado, muito frio.